Beleza gente, estamos aqui ao vivo, falando da festa que é realizada todos os anos em várias cidades, estou aqui no município de Santa Véria, que é realizada a festa em prol do Hospital Câncer de Barreto, festa que é idealizada pelo Bruno Alves e o senhor Luizinho Alves, empresário local. A festa está só começando, muita gente está chegando à ilha, a gente já conversou com os organizadores do agente, chegando a autoridades, a gente quer agradecer em nome de todos os organizadores a presença e a colaboração de todos, a gente está online para todo o Brasil através da PPSA. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Eu fico aqui, estou passando o rosto, e pulando em frente, a gente vai dar uma casa para o Rio de Janeiro estar nessa situação. Eu preciso ir para o Rio de Janeiro. Olha, eu consigo diretamente a pressão do Roberto. A pressão do Roberto é a pressão do Roberto. A pressão do Roberto é 17 de agosto. O que é isso? 17 de agosto? Tá certo? 17 de agosto. Metrólogo é 17 de agosto, mas a gente tem um outro vídeo, então ela está na hora de fazer uma grau. Hoje é ele ainda perto de 6 cruzados em pessoas. Obrigado aí. Oi! Eu ia ganhar o presente também. Essa é o cara, que eu preciso da fêmea, mano só também. Eu tenho a cor para começar. 60 Está aqui comigo, você está aqui comigo. Ô, Walter, agora você vai fazer uma salva. O Valdeiro estava arrematando aquela para te presentear. Aí você comprou. Agora não me comprou, meu pai. Ele está te mandando você. Estilo alto. Isso. Cia fora da língua, meu amigo. Cia fora da língua. Cia fora da língua. E eu estou que президente��는 um foneiro. Uma, duas. Não, foi xa. Obrigado. 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 Obrigado.